Olá, eu sou a Roberta Martinelli e eu vim até o centro de São Paulo, até o Vale do Anhabaú, para convidar você para participar do pré-estreia, o concurso de música clássica da TV Cultura. É muito fácil, você entra no site, lá você lê o regulamento, preenche a sua ficha de inscrição, posta o seu vídeo no YouTube, tudo isso até o dia 26 de maio. Pré-estreia, o concurso de música clássica da TV Cultura. Participe! Próximo dia!